Retorno! Cola pra cá também! Deve ouvir! Ei, ei, vamo que vamo na rosa! Deve ouvir a conversa! Barreto responde! E quem quer batalha muito louca grita sangue! Coloca a mão pra cima, todo mundo lê no bagulho! Tô pelo filho que o pára assumiu! Vem! Uma empoderada guerreira sagrada lutou pelo filho que o pai não assumiu! Vem! 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 Bota ele pra lá! Ele pra lá! Ele pra lá! Eu, eu, eu! Chego pesado batendo meu mano, pra deviozinha você nunca foi bom Desde que eu chego pesado aqui no Ana Rosa demonstrando todo meu tom Sinceramente meu mano agora no beat já vou te matar É o Ana Rosa, hoje eu me sinto bem-vinda, tava voltando uma hora a ganhar E eu cheguei de uma forma bem diferente, tô fazendo o meu tri Infelizmente agora aqui nessa batalha você vai ter que sair daqui Sabe o que eu faço aqui na batalha? Literalmente faço o que eu fiz Hoje a florzinha aqui na minha frente vai ter o mal cortado pela raiz Você quer cortar meu mal, só que o seu mal é físico ou espiritual Eu não sei o que cê diz, mas eu causei seu fim Você quer cortar o girassol, então enfrente o jardim É desse jeito, com respeito, mas eu sei que isso é um míssil Eu quero ver você ganhar hoje, então eu vou deixar isso bem mais difícil É isso que eu quero fazer, e por isso que eu não vou parar Eu quero ver a debilzinha pular, mas você vai ter que me matar, certo? Pra você poder passar pra final, fazer a rima surreal Eu quero ver se você vai fazer uma rima mais legal Isso é batalha do Ana Rosa, faça a rima mais bacana Eu não quero ganhar a batalha do Ana Rosa Mas quero ter tempo pra antes de morrer, entregar uma rosa pra ali Faz barulho pro primeiro roder Aí eu acho que dá pra ser melhor, faz barulho pro primeiro roder É isso a menina, 3, 2, 1, Barreto 1 a 0, certo? Mas como nada está perdido Tudo que vai Volta Eu disse tudo que vai Volta Coloca a mão pra cima todo mundo aí no bagulho, certo? Mãe pra cima, mão pra cima Ele vira agora, né pai? Ou não? Uou, 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 uou Acho que sim Vem geral, vem Vem geral, vem Vem, 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 vem MC escapuloso com a viva, mas escapuloso Isso é batalha Isso é batalha Porque tem dois MC no mata e tá tão perigoso Isso é batalha Isso é batalha Vem, vem, vem Vem, vem Vem geral e vem Mata ele, caralho Já na rosa, caralho Já na rosa, caralho Dentro do boom bap eu me sinto vivo Abro minha boca pra mudar vidas na praça Fui tempo quando eu faço rima, eu sou criativo Mano, isso foi de graça e foi pela graça Mano, é como se fosse um substantivo Eu luto com gifu e bote inglês e garça Pois meu verso ele é muito mais atrativo E ele pra você hoje não vai ter mais disso Farsa, faça, diz É isso que o rap pede que eu faça Mas quando eles olham meu olho e me veem feliz É como se eu gritasse pro seu sonho também faça Mas eu te acho tão bom foda que eu vou te explicar uma parada Por isso que agora que eu vou desenvolver Barreto senti tanto a aprender Eu nunca faria uma diss, mas eu faria um off song pra você Entende? Como eu te amo quando eu faço isso Entende? Como o hip hop é um compromisso Entende? Por isso a devil ela nunca reclama E hoje no beat ela se exclama É que teve um poeta num passado bem recente Que mudou a minha mente Por isso que a debilzinha não reclama Ele olhou pra mim no momento mais difícil E falou que eu não era uma pantera Eu sempre fui uma safana Entende? Tudo aquilo que eu fiz Sinceramente eu sei Que hoje você é raiz E eu sei que você é foda e que é fistaleno Então vamos botar o peito aqui nesse terceiro 3, 2, 1 Terceiro round na casa Vamos que vamos na rosa É o terceiro round Barreto começa Devilzinha responde E quem ganha o terceiro round E o cabuloso grita Saga! Saga! Já vamos pra cima Tudo mundo é o tamanho Tudo mundo é o bagulho Saga! Vamos pra cima! Parabéns! 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 Cara, oh oh, oh oh Yeah, Devilzinha, você tá na linha direta Falou do poeta do passado, mas cê conhece o passado do poeta Eu não sei se você me entendeu Você não é rima, você é o universo Você não é a floresta, você é a savana Você não é o mundo, você é o universo Eu sou o universo nessa improvinação Mas a sociedade muitas vezes me considera o planeta putão Quem entende por isso, agora Devilzinha no beat persiste Eles falam que eu não deveria estar aqui Mas a Devilzinha tem força e resiste Tem força e resiste E é por isso que eu não tô tremendo Eu também me sinto um planeta Mas quando eu vejo a galáxia eu sou pequeno E é por isso que eu mudo a minha ideia Tá ligado que eu sou o conteúdo Eu me sinto interi-se lá com o rap antigo Pois eu rindo nesse fundo Nunca se sinta pequeno Sinceramente na improvisação Porque pra Devilzinha você foi uma estrela Dentro do meu coração No meio de toda a escuridão E manda agora que eu tô em prol Tem me sinto aqui na dificuldade De corte pra escuridão e de frente pro sol Só que Devilzinha Às vezes é necessário a gente ser pequeno Pois a gente que pensa que é imensidão O mundo inteiro não tá vendo É poeta Você pode ser fraco e pode ser forte Eu vi uma estrela na sua vida Você sobe meu brilho depois da minha morte Nunca Porque você tá vivo aqui rimando na minha frente Pra mim isso é foda O teu fistal é eficiente Você entende agora que a Devilzinha é hoje e ela que é certa Coeto vários poetas que não tão no topo E vários que tão no topo que nunca foram poetas Nunca foram poetas É verdade que eu guardo contigo E 99% dos poetas que não tão no topo são os nossos amigos Então sabe por quê? Que quando eu faço aqui não faço a minha frase Me iludiram com a ideia do topo Entenda que o topo já é a nossa base O topo não é a nossa base Por isso que eu sou cultura Por isso que quando eu tô com o Nike na mão Eu sempre tô representando minha rua Por isso que agora meu mano falei que aqui eu sou cultura O topo é a base e isso é verdade Ninguém vai abalar a nossa estrutura Aquele jeitão certo? Jurado em 3, 2, 1 Barreto passando para a próxima fase Passo reto Façam muito Mas muito barulhada